Abre o grito dos apaixonados Muito prazer em vê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheio de vida Eu ainda falo de flores e reclamo seu nome Mesmo meus dedos me traem, me diz que o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sento culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer e disse perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos Nos preparamos pra multa e choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu mudei minha cara, eu mudei Eu捕o, a jovem,ita e a novia Mas por dentro eu não mudo Um momento até hoje Só vocês Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Obrigado 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 Obrigado